Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido Sem tropeço, seu nome e seu endereço Dmitry, rua 15 de novembro, centro Timoto Dmitry, o que realmente aconteceu? Me ofereceram dinheiro para buscar uma mercadoria no correio E eu inocente fui E essa mercadoria, falaram com você o que era? Falaram que era um micro-ondas, né? Tá, e quem te ofereceu, quem pediu para você buscar? Ofereceu quanto para você buscar? Trezentos reais E você entendeu o que? Quando a oferta chegou, o que passou pela sua cabeça? É recusável, né? Dinheiro, como é que está difícil hoje em dia? Trezentos reais, fácil assim? Não pensei duas vezes Tá, não pensou nem um minuto que seria uma casa de caboclo para você, não? Não, momento nenhum Tá, e aí você chegou no correio, como é que foi? Conta para a gente detalhadamente Peguei a mercadoria, assim que eu peguei a mercadoria Tinha um polícia para tudo quanto é lado Me jogaram no chão, mandaram eu deitar Falaram que eu estava preso já E eu sem saber o motivo ainda Aí me mandaram abrir Na hora que eu abri era 4 quilos de skunk Tá, e aí mediante essa situação você veio conduzido, mas não veio só você Tem mais gente conduzido nessa ocorrência É Como é que foi? É um... Diz que o rapaz ele já estava pagando os outros, né? Pagou outro rapaz para vir a mercadoria no nome dele, no correio E pagou outro rapaz também, no mesmo valor que me pagaram Pagaram esses dois caras para estar usando o nome deles E eles foram conduzidos também junto comigo Então quer dizer, vocês então Alguns emprestam o nome e você com a mão de obra para buscar Isso, isso E agora fica a cargo do delegado de polícia avaliar toda a situação E você, se você... Quando você for conversar com o delegado, qual vai ser a sua justificativa? Sou inocente, né? Todo momento Eu nem condição para comprar uma droga dessa, eu não tenho não Me fala uma coisa, você já tem passagem pela polícia? Nenhuma Nada Nem conduzido Nem usuário Nada, nada Tá, e esse rapaz que pediu para você buscar essa droga lá, você já o conhecia? Não Primeira vez que eu vi ele foi hoje E como é que ele aproximou de você? Eu estava numa praça, fumou maconha aqui em Fabriciane Ele pegou e me abordou Primeiro perguntou se não tinha como eu fazer mototáxi Eu falei com ele que eu não trabalhava com isso Aí ele me perguntou se eu não queria ganhar 300 reais para buscar um micro-ondas para ele Imediatamente você aceitou? Ó, rápido E aí a polícia abordou você lá, levou você e como é que a polícia chegou nos outros aí? Ah, eu não sei, eu cheguei lá em Fabriciane e já estava tudo conduzido também, né? O endereço da correspondência da droga veio pelo SEDEX? Isso, veio no endereço do outro rapaz, do outro conduzido Quer dizer, eu olhava o endereço lá e foi direto no rapaz? Isso E chegaram no endereço dele, né? Por meio das informações dele, pelo SEDEX, porque tinha identidade dele, né? É realmente muito complicado, né? É, bastante, mas... Se você realmente não sabia da história, é uma coisa que chateia muito, né? Ó, revoltante, né? Tipo assim, a gente pagar por um erro que é nosso, tudo bem, mas sem saber é complicado É, e agora então, vamos aguardar, né, Dmitry? O que que a polícia, o delegado de polícia, qual a avaliação que ele vai fazer desta situação e ver a decisão que ele irá tomar, né? É, manter a fé, né? A esperança é a última que morre Tá legal, tá aí o depoimento do Dmitry No oferecimento de Gildomar Baterias na JK 880 no Jardim Panorama Sem tropeço seu nome e endereço Repórter J. Passos Próximo